Então vamos lá pessoal, vamos a uma aula de análise combinatória. Na verdade, esse é um dos assuntos em que muitos estudantes sentem dificuldades aí. Por conta dessa característica, nós começaremos da base. Veremos da base até o mais avançado. Neste vídeo apenas veremos o princípio fundamental da contagem, que é um dos princípios mais importantes quando se fala deste capítulo aqui. Muita atenção aí. Veremos a parte até teórica misturada com exemplos mais importantes aí então quando se fala de análise combinatória. Atenção aí. Então por conta que muitos estudantes sentem dificuldades, na próxima aula nós veremos apenas a resolução de exercícios sobre o princípio fundamental da contagem, que é um dos princípios mais importantes aí quando se fala aí então deste assunto. Eu sou Júlio Momadi e visite a nossa plataforma juliumomadi.com É onde você pode encontrar várias aulas de matemática, não sei como de física, além de matemática e física também português, química, biologia, por aí vai. Vamos entrar a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, vamos entrar na análise combinatória. Atenção, nesse nosso primeiro momento, viveremos aqui então o princípio fundamental da contagem. Mas começaremos a estar vendo o lema 1. Muita atenção aí. Agora, consideramos o conjunto A e o conjunto B. Em que o nosso conjunto A, ele é composto por alguns elementos, que é o nosso A1, o A2, o A3, até então o nosso A, o AM. Agora, o conjunto B é composto aqui por B1, o B2, até o nosso B, N, AI. Podemos formar o M vezes N pares ordenados. Em que esse par aqui é composto por o AI e o B, o BJ. Em que o nosso AI, ele é que então pertence ao conjunto A. O BJ também pertence então ao nosso conjunto BAI. O que foi dito aqui? Vamos explicar então passo a passo. Muita atenção aí. Podemos descer um pouco, descer um pouco aqui? Tá bom. Veja só aqui então. É seja, seja não é, esse elemento que está aqui dentro. Agora, se nós queremos combinar que é par ordenado, ou se nós queremos formar, por exemplo, aí então o nosso AI com B1, não é, este aqui é um par, ou seja, é um conjunto, ou nós podemos dizer, é um par ordenado aqui. E também eu poderia colocar então o nosso A, o A1 com B, com B2. Não tem problema aí. Da mesma forma também, porque eu poderia colocar então com o nosso B1, aqui então B3. Isto aqui estava variando por aí vai. Agora, se nós queremos combinar todos os elementos do conjunto A, com todos os elementos do conjunto B, mas uma combinação binária de dois elementos, então, na resolução ou na conclusão, se formos a contar o número de elementos desta combinação, ou quantas combinações nós podemos fazer dessas partes aqui, que é o do conjunto A até o conjunto B, basta apenas multiplicar o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. O que é M e o que é M? Atenção, o M e o N é o número de elementos. Eu posso colocar assim, o número de elementos do conjunto A será igual apenas a então A, a M. O número de elementos do conjunto B, nesse contexto, eu apenas coloquei como sendo aí o N. Algum número de elementos nós podemos representar dessa forma, ou simplesmente a então o N, A. O N, A também representa o número de elementos, em que nesse exemplo será igual a então A, a M. Agora, se nós descobrirmos o número de elementos desse conjunto, esse conjunto, e quantas combinações nós podemos formar, atenção, não há nenhuma restrição aí, ou seja, não temos restrição de que o nosso A e I é diferente aí então do nosso B e Jot. Também eu posso formar um par ordenado aí então de o A e simplesmente aqui então, ou seja, o A1 e simplesmente aqui então com o A1, o A1, também só com par ordenado. Não foi delimitado aí, também podemos formar então este tipo de situação. Agora, se nós queremos contar quantos elementos ou quantas combinações ou quantas ordenadas nós podemos fazer usando esses dois conjuntos, vou ter que multiplicar o M vezes N. Atenção, aqui não fomos limitados. Eu apenas farei uma demonstração, apenas usando dois conjuntos, mas também poderia aqui então termos um conjunto que é C, em que esse C na verdade seria composto por C1, C2, C3, até então o C, o CZ. Não importa quantos conjuntos nós tivermos, também pode aplicar o mesmo princípio. Se esta parte daqui seria igual, por exemplo, a então a X, não é? Ou se o número de elementos, se o número de elementos do conjunto C for igual a então a X, Então, se nós queremos fazer quantas combinações tem na área, não é? Quantas combinações, por exemplo, aí então do A e E, aí então o A, ou o B, não é? O B, J, aí então o C, o CX, não é? O CX, bastará apenas multiplicar o número de elementos, que é M, vezes N, vezes então o X. Mais ou menos, aí então, assim. Atenção aí. Agora, nós podemos passar um pouquinho, só para poder demonstrar esse teorema. Vamos demonstrar para ver então o qual é esse teorema que a gente vale. Apenas eu tenho que usar essa parte aqui para nós podermos demonstrar, por isso que eu tenho que fazer uma pequena limpeza aqui, para nós podermos tentar demonstrar o teorema que nós vimos mais para cima. Atenção. Veja só aqui então. Eu posso colocar, não é? Combinações, não é? Aqui vamos colocar, por exemplo, o A1 e aqui então o B1. Agora, outro conjunto aqui, posso colocar aqui então, simplesmente, podemos colocar aqui então o B1 e aqui então o B2. Agora, vai, 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 até o nosso então o A1 e aqui então o BN, não é? Até o nosso último elemento aí. Agora, enquanto aqui vai variando, também poderia formar aqui então com A2, aí então B1, não tem problema aí. Acabamos de colocar aqui então o nosso A2, o A2 e aí então o B2, não tem problema. Este vai, 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 até chegamos então no momento. Aqui ficamos com o A2 e aí então o B, o B, o BN. Agora, veja só aqui então. Nesta parte aqui, o índice está a andar, indo para baixo. nós podemos caminhar aqui então para baixo. Vamos chegar no momento em que aqui ficamos com o A, N, o A, M, tá? E aqui então o B, o B1. E aqui também nós podemos colocar aqui então o quê? O A, M, e para o seu avião então o B, o B2. Também, esta parte aqui nós podemos, vai caminhando, caminhando, até chegamos no momento em que aqui ficamos com o quê? Aqui ficamos com o A, M e aqui então o B, o B, então N. Atenção aí. Agora, neste momento, por exemplo, nós temos esta parte aqui que está formada por N elementos. Esta parte aqui. Temos este, este contando aqui que ficamos com N elementos. Agora, mais para baixo também, mais para baixo, nesta parte aqui, também nós podemos formar então quantos elementos? Aqui nós podemos formar aqui que está aí, M elementos. Mais para baixo. Tudo bem? Agora, se nós temos então o M elementos com M elementos, quantos elementos nós podemos ter dentro daqui? Ou quantas combinações nós podemos ter dentro aí então desta parte aqui? Simplesmente, basta multiplicar. Terá que multiplicar aqui então o M vezes N. Muita atenção aí. Atenção mesmo. Nós podemos relacionar este assunto aí então com um quadrado, por exemplo. Nós podemos ter aqui então um quadrado, em que este quadrado é formado por divisões. Nós podemos dividir uma vez, a gente está na vertical e uma vez na horizontal. Ficando aqui então dentro dele, quatro pedacinhos. Atenção. Agora, veja só aqui então. Na parte aí então, neste lado, ou na parte aí então vertical, nós teremos apenas só duas colunas. E na parte, neste caso horizontal, também teremos duas colunas. Então, se nós queremos saber quantos quadrados nós temos ali no meio, só basta contar. Este lado aqui temos dois vezes dois, que ficará igual aí então a? Ficará igual, neste caso, a quatro. Tudo bem? Então, é mais ou menos como nós podemos relacionar este assunto aí. Vamos agora então praticar, para você poder ficar então craque neste assunto aí. Vamos a isso. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Temos três cidades. Cidade X, Y, aí então Z. Existem quatro rede de via que ligam da cidade X para a cidade, neste caso aqui está Y. E cinco não, é que ligam da cidade Y com Z. Partindo da cidade, aí então X. E passando por rede de via, ou passando então por Y, de quantas maneiras podemos chegar à cidade Z? Atenção, vamos interpretar este exemplo, e assim podemos ficar craque nesta parte aqui. Veja só aqui então. Eu posso colocar aqui então cidade Y, ou seja, cidade aqui então X, cidade aqui então Y e cidade aqui então Z. Atenção, no problema, disse que existe quatro rede de via, que ligam da cidade X para a cidade da quinta Y. Nós podemos colocar, vamos colocar aqui então, exatamente aí então assim. Vamos colocar exatamente aí então assim. Ou seja, esta quinta poderíamos colocar aqui então R1, R2, R3, até aqui então R4. Agora, por sua vez também, existe síncrono de via que liga da cidade Y até a cidade Z. Nós podemos colocar aqui, vamos colocar 1, R2, vamos colocar então aqui 3, aqui 4, e por sua vez, nós podemos colocar aqui então 5. Ou seja, esta parte aqui nós podemos chamar de S1, S2, S3, S4, até S5. Visto que da cidade da quinta Y e da cidade Z, são 5 rede de via. Muita atenção aí. Agora, neste momento que nós podemos entender, veremos aplicar o primeiro princípio. Atenção, muito simples este problema. Agora, passar da cidade X para a cidade de Itaqui Z, isso implica que nós teremos aqui duas combinações. Para nós chegarmos da cidade da quinta X para a cidade da quinta Z, simplesmente nós podemos levar a então R, caminho R1, e levar o caminho a S, S1. Também podemos conseguir chegar a quinta da cidade Z usando este caminho. Usar este caminho e usar este caminho. Chegamos a cidade Z, partindo da cidade X. Ou seja, se eu coloco por exemplo R1, S, S1, esta seria uma das soluções de sairmos da cidade da quinta X para a cidade Z. Da mesma forma, se eu posso passar aqui por exemplo de R1, até usar o caminho aqui então S2, vamos colocar aqui então S2, também resolve um problema. Ou seja, aqui temos uma ordenada, em que essa ordenada temos o elemento R1, aqui está S1. Agora o problema, será de quantas formas nós podemos combinar os elementos desta parte aqui com esta parte, visto que R1 pode combinar com R1, S1, S2, S3, S4, assim como S5. O R2 também podemos combinar com este, com este, com este, com este, até que este também podemos combinar com este, com este, com este, com este, até que então Z. Então nosso problema na verdade se resolve o seguinte, Por exemplo, eu posso colocar então o RI e o SJ, onde o I toma índice 1, 2, 3, 4, e por sua vez o J também tomará índice 1, 2, 3, 4, até 5. Agora, de quantas formas nós podemos fazer esta parte aqui? Veja só aqui então, qual o número de elementos, por exemplo, do primeiro conjunto, que é este conjunto aqui. Seja aqui no conjunto A, em que este conjunto A é composto por estes elementos, R1, R2, até, não é? R2, até então o nosso R, R4. Enquanto que esta parte, que é uma espada aqui do conjunto B, em que este conjunto B também toma, toma os seguintes elementos, temos aqui então S1, S2, até então o nosso S, S5, não é? Agora, este problema é simples de se resolver. Veja só, veja só aqui então. Então, se nós temos esta parte, esta parte, sabendo que nós queremos fazer estas combinações, podemos achar o número de elementos. O número de elementos aqui então do conjunto A, é igual a então a quanto? Será igual a então a 4. O número de elementos do conjunto B, será igual então a 5. Então, o que é que falta agora? O que é que falta agora? O que é que falta apenas será multiplicar, pelo princípio fundamental da contagem. Então, o número de combinações possíveis saindo do conjunto, ou saindo de X, até então Z. Basta fazer o seguinte, teremos então o 4 vezes 5, em que dá então 20 possibilidades, que parte aqui então do conjunto, ou simplesmente da cidade X, para chegar à cidade aqui então Z. Atenção! Então, neste momento, podemos sim, ainda passar para o nosso próximo exercício. Com exercício então muito importante aí. Veja só, veja só a quinta. Neste exercício que nós temos aqui agora, nós podemos se resolver. Atenção! Exemplo 2. Com algarismos, com algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, a nossa linha A, quantos números pares de 4 algarismos se pode escrever, usando esse algarismo? Nós podemos colocar aqui o nosso conjunto de algarismos, vamos colocar mais ou menos aqui então. Colocamos então algarismo. Atenção! Vamos colocar então aí algarismo. Conjunto de algarismo. O nosso conjunto de algarismo, ele aqui é composto por 0, 1, 2, 3, 4, até 5. Ou seja, temos então 6 algarismos. O nosso problema 1, não é que a nossa linha A, quantos números pares de 4 algarismos se pode escrever? Ou seja, este número, a primeira condição, é que o número deve ser par. E por sua vez, esse número deve ter aqui então 4 algarismos. É muito importante ler esta parte aqui, então entender. Nós teremos aqui então a primeira posição, por exemplo, o número deformado aqui então, o número, nós podemos colocar até com o número, o número aqui ainda teremos então, esta parte da primeira posição, a segunda posição, a terceira, aí então a quarta posição, esse é o nosso número. é que na primeira posição, pode assumir com um certo número, aqui está um certo número, aqui está um certo número, aqui está outro número. Atenção aí. Mas agora, o segundo número deve ser a quinta par. O número par, ele é a quinta que terá essas terminações. O número par, ele é a quinta pode terminar, ele é a quinta pode terminar, a quinta com 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Atenção, ou termina este, 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 este. Anseguimos considerar o número par, mas como nesse nosso conjunto, não temos o número, o número aí então, é 6, o número 8, nós podemos a quinta eliminar, daquela parte ali. Então, a nossa terminação, esta parte aqui, só terá que ter 0, 2, ou 4, nesta parte daqui. Agora, veja só a quinta, suponha que eu chame aqui, esta parte da quinta de A, I, a quinta AJ, a quinta A, AX, a quinta AY, o nosso AY, será composto por elemento A, o 0, 2, aí então 4, o nosso aqui então, o nosso A, AY. E por sua vez, e por sua vez, que nós podemos entender, será o seguinte, então, depois disso, nós podemos fazer então, análise para a nossa primeira posição. Nossa primeira posição, é o composto aqui então, por nosso AY, agora, o A então, pode entrar com aquele que seja o número, mas atenção, se o número a quinta é de 4 algarismos, nós não podemos colocar aqui então 0 na nossa primeira posição, por quê? Se nós formarmos, por exemplo, o número com 0, XY, YZ, não é? O XYZ, este número daqui, não terá 4 algarismos, apenas se ficarmos a quinta com 2 algarismos, não é? por isso que então, não podemos colocar então, o 0 nesta nossa primeira posição aqui. Agora, com isso então, o nosso conjunto, ou seja, o nosso AI, o nosso AI está, irá assumir este conjunto, o nosso AI apenas assumirá o conjunto 1, 2, 3, aí então, até 4 e 5. Então, o nosso segundo, o segundo elemento, que é nesse caso aqui então, o nosso AJ, o AJ, então pode assumir aqui então, vários números, esses números também envolvem o 0, ou seja, naquela capa de AJ, pode assumir aqui então, o 0, 1, 2, 3, 4, até aí então, o 5. Muita atenção aí. Então, o nosso AX também, pode assumir aqui então, todos os números restantes, que é o 0, 1, 2, 3, 4, até 5 aí. Então, o número de elementos, veja só a quinta, sexta parte da quinta, chameu como sendo conjunto, mas atenção, conjunto representa a quinta pela letra maiúscula, nós podemos colocar a quinta letra maiúscula, só para não podermos violar algumas regras. Vamos colocar então o conjunto A, não é? A, aqui então A, A simplesmente, identificado aqui então pela sua terminação, não é? Agora, o número de elementos, de nossa primeira posição, é igual a 3. Nós podemos colocar aqui então, o N de A, de A, de Y, é igual a A3. Até vou ter que escrever em teste de lado aqui, só para não podermos misturar, misturar. Atenção, com muita calma aí. Então, o número de elementos, o número de elementos, ainda tem essa primeira parte aqui, ou se vamos colocar aqui, já teve percebido aí, o número de elementos dessa parte aqui então, é igual então a 3, o número de elementos, desta segunda parte, é igual então a 6, não, é igual a 5, o número de elementos dessa parte aqui também, é igual então, aqui fica a 6, o número de elementos aqui também, fica então 6. agora vamos substituir aqui também os lugares, tá, de quantas formas nós podemos, aí então, formar esta parte, na verdade, esta parte aqui, isso aqui não é um conjunto, nós podemos colocar como sendo aqui então, uma par, não é? Até não é par, será que então, o número composto por 4 posições, nós podemos fechar aqui então, isso aqui é uma, é um número, tá? Agora, neste número daqui, o nosso número, não é? Será igual, a primeira posição, nós vimos que será composto por 5 elementos, nós podemos colocar aí então, 5 elementos, vezes, esta segunda posição, será composto por quantos elementos? Por 6 elementos, nós podemos colocar aqui então, 6, a terceira posição também será então, 6 elementos, e a última posição, apenas teremos aí então, 3 elementos, nós teremos aí então, 3 elementos, em que esse problema, na verdade, se você for multiplicar, se resume em 540, então, a possibilidade, de nós podermos então, formar este, este número aí, então, é dessa forma, como nós podemos, resolver, este tipo de problema, muito bem, e notemos que naquele problema, que foi apresentado aqui, ao lado, ele não pede, em nenhum momento, de que números são diferentes, atenção, tem que prestar muita atenção, nessa parte aí, os números que nós temos ali, não pede que os números, devem ser diferentes, este tipo de problema, quando os números são diferentes, também veremos nesta aula, mas neste problema, apenas queremos formar, números pares, com 4 algarismos, tudo bem, veja só aqui então, veja só, veja só aqui, agora, para a nossa linha B, também, que é uma questão semelhante, do que nós vimos, aí então, na questão anterior, veja só aqui então, quantos números múltiplos de 5, é possível escrever, atenção, o número que é múltiplo de 5, que é possível escrever, é como que nós podemos identificar, a primeira coisa, como que nós podemos identificar, se o número é múltiplo de 5, até podemos então, reaproveitar esta parte aqui, e escrevermos tudo, atenção, até mais para baixo, aqui está bom, aqui dá para escrever assim, veja só, veja só aqui, o número que é múltiplo de 5, para você descobrir, o número é múltiplo de 5, basta multiplicar, começamos com 5 vezes 0, é igual a 0, então, o 5 vezes 1, é igual a 5, aqui então, 5 vezes 2, é igual a 10, isso vai ser repetido, ou seja, o número que é múltiplo de 5, isso implica, então, a sua terminação, deve ser aqui então, 0 ou 5, então, nesta parte de terminação, não é, deve ser aqui então, 0 ou 5, agora, nesta parte daqui, em vez, desse conjunto, daqui a primeira parte, seria então, o que? Ser o ay, ficará simplesmente, ou seja, veste que o número de elementos do ay ser igual a 3, ficará 2, vamos resolver de forma diferente, desse nosso primeiro exercício, só para poder entender aí, veja só aqui, nós teremos aqui então, um número, em que esse número, irá terminar com 0, e aqui também, fica um outro número, em que esse número, na verdade, ele irá terminar, então, com 5, tudo bem, então, se o número termina com 0 ou com 5, como que nós podemos entender? Na primeira parte daqui, nós teremos que colocar aqui números, quantas formas nós podemos colocar aqui, então, o número, na primeira parte, nossa primeira posição, então, nessa primeira posição, nós temos aqui, então, o nosso conjunto, não é, temos aí então, o nosso conjunto, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, mas, na primeira parte, não podemos ter, aí então, não podemos ter o 0, mas, como o 0 já foi usado aqui, logo, nos resta aqui então, 5 possibilidades, nós podemos colocar então, 5 possibilidades, na primeira posição, nós consideramos, aí então, 5 números, por causa do quê? Porque aqui, usamos o 0 aqui, ou seja, a restrição do número, não pode começar aqui então, com 0, não vale nesta parte, nessa nossa primeira parte, visto que o 0 já colocamos aqui, então, aqui, por exemplo, fica então, 5 possibilidades, ou seja, em outras palavras, que eu poderia dizer até aqui, para explicar melhor, como o número que nós queremos formar aqui então, ele aqui então, não necessariamente, deve ser aqui então, ou seja, agrímios não necessariamente, devem ser distinto, então, esta primeira parte daqui, nós ficamos com 5, até não importa, se aqui nós usamos o 0, aqui mesmo usando o 0, aqui também poderíamos colocar aqui então, 6, mas nesta parte daqui, só que podemos colocar então, 5 números, 5 números, porque aqui não podemos ter 0, tá, agora, aqui o segundo, na segunda posição, nós podemos ter aqui então, 6, aqui também poderíamos ter 6, visto que, nós temos disponível, 6 algarismos, agora, esta parte aqui, também iremos usar a mesma estratégia, aqui não podemos ter, o 0, logo, nos resta, 5 possibilidades, aqui então, ficamos com 6 possibilidades, aqui temos 6 possibilidades, agora, esta parte daqui, nós ficamos com uma possibilidade, não é, o 0 é uma possibilidade, aqui também é uma possibilidade, então, podemos multiplicar este vezes este, não sei quando é que dá, nós podemos colocar aí então, veja só, ficamos com 5 vezes 6, vezes 6, vezes 1, teremos ali, 180, aqui ficamos com 180, esta parte daqui, e esta parte daqui também, ficamos então com 180, é isso? É isso mesmo, então, 180 vezes 2, nós teremos 360, ficamos aqui então com 360, da mesma forma como eu só poderia fazer a quinta análise, usando esse princípio aqui fundamental da contagem, como nós analisamos neste primeiro ponto aqui, para quem não perceberam, veja só aqui então, nós podemos colocar aqui mais para cima, o número, não é, da linha B, ficará o que então? Será formado, é, por um, por par, ou seja, por um, ordenadas, não é, ordenadas, em que essas ordenadas, teremos dessas partes assim, não é, em que esta parte daqui, teremos, o número de elementos, esta primeira parte, fica 2, fica 2, visto que o número deve terminar, aí então, com 0 ou com 5, visto que deve ser com o número múltiplo, múltiplo de 5, agora, neste primeiro, neste nosso primeiro elemento, não podemos incluir, então 0, logo, nosso conjunto, estarão disponíveis 5 algarismos, para colocarmos, nosso primeiro, na nossa primeira posição, agora, na segunda posição, ficará com 6, visto que aqui, pode entrar 0, pode entrar qualquer que seja o número aqui, aqui não pode entrar 0, então, o resultado será que então, 5 vezes 6, vezes 6, vezes 2, em que esse resultado dá 300 e, 60, mais ou menos, como podemos fazer, aqui então, a nossa linha B, agora, vamos avançar um pouco, avançar um pouco, só, vamos avançar um pouco, para podermos ver, lema 2, muita atenção, aí, vamos então, nosso lema 2, atenção, as coisas daqui, não será tão diferente, do que nós aprendemos, então, na parte 1, atenção, aí, mas agora, para que essa não fique, então, tão extensa, se inscreva no canal, não iremos continuar, a nossa próxima, próxima aula, apenas falaremos de lema, lema 2 aí, depois da próxima aula, não iremos apenas, a resolução de exercício, eu sou Julio Momadi, e inscreva-se no canal, até a nossa próxima aula, até lá.